As lágrimas mostram o quanto ainda é difícil para a Poliana falar da luta contra o câncer de mama sem se emocionar. Mas os olhos azuis desta guerreira ganharam contornos mais marcados. Sua expressão mudou com a ajuda de uma profissional que faz um trabalho de micropigmentação com o intuito de melhorar a autoestima das pessoas. Eu tenho 37 anos, no meu caso não teve jeito, teve que retirar toda a minha mama. E depois da cirurgia veio o tratamento da quimioterapia, que é onde veio a queda do meu cabelo, da minha sobrancelha, dos meus cílios. Michelle é quem está por trás deste cuidado. Ela conta que existem vários tipos de procedimentos que ajudam a melhorar o visual de quem passa por tratamentos contra a doença. E que nesta época do ano, mais especificamente neste mês em que há uma forte campanha Outubro Rosa de combate ao câncer de mama, a procura aumenta ainda mais. Se tratando do Outubro Rosa, onde é a conscientização do câncer de mama, o foco principal no Outubro Rosa é a areola mamária, para pacientes mastectomizadas que tiveram que retirar a mama devido ao câncer. Então nós fazemos essa reconstrução com tatuagem para simular o mamilo e a areola da cliente. Além da areola mamária, nós fazemos micropigmentação de sobrancelhas, que é para disfarçar a queda dos pelos, fazemos contorno de olhos para ajudar aquelas que perderam os cílios e também lábios. De acordo com esta mastologista médica especializada em doenças relacionadas às mamas, de fato, Outubro é um período importante nesta luta. É que a campanha realizada neste mês ajuda no diagnóstico precoce ao incentivar a realização de exames e, consequentemente, na cura de muitos casos. É muito importante porque a gente realmente observa um movimento muito maior das mulheres procurando, realmente é uma campanha que a gente vê que dá resultado. A gente faz muito mais diagnóstico de câncer de mama e, com certeza, possibilita a cura de muitas mulheres que foram fazer os exames de rastreamento e não porque sentiram nada, né? De acordo com o INTA, o Instituto Nacional de Câncer, a estimativa para este ano de 2021 é de 66.280 novos casos de câncer de mama no Brasil. O caso da Poliana foi descoberto no ano passado e, quando a Michele percebeu, pelas redes sociais, que ela estava em tratamento, fez uma proposta. Ofereceu procedimentos estéticos para elevar a autoestima dela, cobrando apenas uma taxa simbólica para custear os materiais utilizados. Eu vi a Poliana, que ela já me seguia no Facebook, e um dia eu vi uma foto dela que eu suspeitei que ela estivesse em tratamento de câncer, porque eu vi que ela tinha queda capilar, e chamei ela no privado para conversar e fiz a proposta para ela. Ela me contou que estava em tratamento e eu perguntei se ela não tinha vontade de fazer um amicro para não precisar de se maquiar tanto para disfarçar a queda dos pelos. Ela concordou e veio fazer. Mudou muita coisa, minha autoestima voltou, porque eu não tinha vontade de me olhar no espelho. Quem também literalmente vestiu a camisa desta campanha de combate ao câncer foi a Tatisa. Ela é analista de marketing de uma empresa de tecnologia, onde ajudou a implementar ideias para promover o chamado Outubro Rosa. Devido à pandemia, quase 100% dos funcionários estão trabalhando de casa, por isso esse tanto de cadeiras vazias aqui. E para as videoconferências ganharam uma arte na cor rosa para substituir o fundo das paredes, por exemplo. Além disso, este mês teve início uma parceria entre a companhia e o Hospital do Câncer. Cada colaborador pode ganhar uma camiseta, dependendo do valor que doar na campanha de arrecadação de dinheiro para o tratamento de pacientes. Atualmente, nós temos a nossa campanha Transformar é Cuidar, que é voltada para o cuidado pessoal e com o próximo. E a partir da nossa campanha Transformar é Cuidar, nós estamos fazendo as ações voltadas para o Outubro Rosa, que é a prevenção e a luta contra o câncer de mama. Em parceria também com o Hospital do Câncer. Segundo a mastologista, homens também podem ter câncer de mama. A incidência é bem menor que nas mulheres, um em cada 100 casos. Sendo assim, fica o alerta para todos. Nodulações na mama, retrações quando a pele está repuxando, alguma alteração de coloração, se ficar avermelhado, alguma veia mais saliente, nodulação na axila, essas são algumas alterações que a gente precisa ficar atento. Descarga pelo mamilo, saída de secreção sanguinolenta pelo mamilo, pode ser um sinal de alerta. Manter-se magra, fazer atividade física de moderada a intensa, no mínimo 150 minutos por semana. Não fumar e principalmente não beber, a gente tem uma diminuição de 30% no risco de câncer de mama. Cada ação importa nesta luta, são pequenos detalhes que fazem a diferença na vida de cada um dos envolvidos nesta batalha. É uma coisa que me emociona e eu sinto que nesse momento eu estou realizando o meu propósito de vida, que é cuidar de pessoas elevando a autoestima. Então, eu vou deixar o meu propósito de vida.